A gente postou aqui no stand da Scott, já tá fazendo coisa aí. Aqui, eles trouxeram uma bike muito legal pra gente usar aqui em Araxá. Eu tô colocando o meu pedal e colocando também pneus Michelin e vou experimentar a pista e fazer minhas mutretas por aí, minhas brincadeiras, né? Agora, essa bike aqui é demais, hein? Olha só, bike do Nino Shutter. Olha como a mesa é negativa. Ultra baixa, né? Com essas rodas maravilhosas, hein? Poucos raios de carbono. É uma roda Silverton SL. O cubo, o aro e os raios são peça única. Não tem emenda. É tudo uma coisa só.